Fala galera, aqui Ken, fala vagabes, bom galera, tô aqui, o X1 com o inscrito, dessa vez tô com o King USC, o Grande King aí, vamos lá, hoje é 18, acho que essa vai ser a última partida do dia, já tô cansado hoje de tanto X1, mas beleza, tô aqui com o Grande King, ele tá com o Takumi RXC Beleza, vamos ver se ele quer mandar um oi pro vídeo, vamos ver se ele responde ou se ele não responde, vamos ver, e aí, beleza então King, vou lá então procurar a partidinha, quando carregar eu volto, beleza, vamos lá então, tinha dado um bugzinho ali antes, mas agora estamos de volta aqui, tô no time Blue, vamos lá no Kikioffs, Nossa, já ganhei seco o Kikioff, pegar o boost aqui, ver se consigo dominar e já fazer o gol, é, beleza, consegui tirar dele ali no cantinho, ficou difícil pra ele defender, beleza, vamos lá, nossa, tô cansado já hoje, mano, mas vamos, mas vamos, beleza, ele ganhou o Kikioffs, Vamos ver, vamos tentar dar aquela elevadinha, driblar ele, vamos ver se ele cai, nossa senhora, a bala subiu demais, hein, subiu demais, vou voltar aqui, nossa, ele chutou, deu um bugzinho, Nossa, o que eu fiz, não sei, deixa eu pegar o boost, vamos tentar dar aquele drible, beleza, consegui driblar ele ali, dei aquele toquinho pro lado, já tirando dele, Ah man, vamos ver se ele tá digitando, alguma coisa, vou tomar um pau, Vamos lá, o Kikioffs, beleza, saiu o neutro aqui, ele pegou o boost, então eu vou voltar, pegar o boost aqui do meu campo, né, ver se ele vem pra cima, tentar, meio que tentou dar o flip, beleza, aqui eu domino, vou levar ali no boost, Vou tentar agora, aí ele não vem, então eu vou, beleza, haha, beleza, ainda consegui fazer no domínio ali, do, do meu, a minha condução bosta, ele achou que eu não ia trocar, eu acho, né, consegui ainda fazer o golzinho, vamos lá, Kikioff, beleza, ganhei o Kikioff aqui, ver se consigo, ah, errei, ah, ela ficou toda errada também, pegar o boost, a bola tá ali, virou lá no meio, nossa, mano, olha isso, olha isso, tentar dar aquele toque, ah, mano, quase, quase, nossa, ele errou, ele errou ali, pegar ele voltar, vamos ver se ele volta, tentar dar um chutezinho, bosta pra cacete, tentei dar aquele dan que não deu muito certo, não deu muito certo, vamos ver, aqui eu tiro a bola, beleza, já virar meu carrinho aqui, beleza, consegui tirar dele, vou levar aqui pra parede, ah, ela bateu no teto, vou tentar dominar aqui, ah, passou muito, vou insistir no ataque, hein, vou insistir que é legal insistir, vamos levar a bola aqui, tentar emendar um chute, bosta, bola picou, vou dar só com, nossa, mano, olha essa mira, agora ele faz, né, não, consegui chegar antes que ele, vamos voltar a defender, ele errou um pouco ali, vamos ver o que ele vai fazer com a bola, ele chutou ali pra mim, só dominar aí, ah, ele caiu no fake, ele caiu no fake, consegui dar um fake ainda, eu senti o motor dele, eu senti, eu vi o motor dele vindo, aí eu só dei uma paradinha ali, quase errei ainda, né, quase deixei passar demais a bola, dá nada, mano, dá nada, vamos chutar a bola pro lado, quando chuta pro lado, os caras não, nossa, a bola subiu, ah, muito, é, muito sem ângulo, não deu pra mim fazer, vou voltar a pegar o boost, errou ali, vamos ver, opa, tentar fazer o dan aqui, ah, mano, errei, ficou difícil de fazer ali, agora, colocou, estou pro lado ali, ela vai subir, beleza, vamos só vir aqui no boost, vamos tentar dar um chutão, e completar a, nossa, mano, achei que ia entrar, se eu tivesse mais boost, talvez eu pegava essa, vamos voltar a pegar o boost aqui, subir na parede, dar aquele toque, tentar dar outro toque, beleza, consegui fazer gol de pinch ainda, dei dois toquinhos no ar, e completei no pinch, aí o chute ficou, ficou bonitinho, ficou bem rapidão ali, não foi nem pinch, né, foi, mais ou menos, mais ou menos, tá ruim hoje, né, tu tá vendo, é que eu falei ele, pra ele antes que eu tava ruim hoje, mas eu tô mesmo, mano, tô mesmo, hoje vai ser a última, opa, ele deixou tentar fazer o dunk aqui, nossa, dessa vez eu peguei, beleza, consegui fazer um dunk, finalmente fiz um dunk, decente aí, contra um inscrito, não tava fazendo ontem e hoje, não fiz merda nenhuma, consegui fazer na última, de hoje, e rebuste umas 40 vezes, eu sempre erro, mano, eu sempre erro, vocês tão ligados, que meu problema, é acertar o boost, mano, eu erro demais o boost, ele deu um toquinho ali, vou deixar ele um pouco com a bola, vamos ver se ele vem pra cima, beleza, a bola sobrou aqui, vamos ver se eu consigo, hum, nossa, toquei mal, ah, tentei bloquear ele, mas não deu, ele chutou, acho que ele podia ter feito o gol, talvez, voltar a pegar o boost, daquele chutão, ela vai bater, vai voltar no meio, mano, como é que é isso, oh, agora foi estranho, beleza, ele me excluiu, no problem, deu uma travadinha aqui, mas beleza, no problem, no problem, não tem problema em explodir não, nossa, olha, errei o boost, falou antes, errei o boost, vamos tentar dar aquele bicudão, nossa, velho, olha a minha mira, minha mira hoje tá como, não dar a cavala, hum, beleza, ela vem aqui, tentar dar um fake, ah, não caiu mais no fake, né, o cara não caiu mais no fake, tira a bola dele, vou pegar o boost aqui, depois daquele fake, ele não cai mais não, ele chutou ali, ih, ele deu um toque agora, ficou easy, easy pra mim fazer ali na frente, beleza, beleza, 7x0 aí, vamos lá, vamos lá, meu tênis SE, coisa aqui, opa, ele deixou, ah, ele tirou, ele tirou, beleza, vamos voltar, vamos dominar aqui a bola, 10 segundos, não é se consigo ainda fazer outro, calma que tem tempo, dá ainda pra fazer outro, se eu conseguir triplar ele, ah, eu não sei o que que aconteceu, eu não sei, mano, eu tentei dar um fake, mas eu não sei se foi, olha, sei lá o que aconteceu, mano, eu não sei, não me pergunto o que aconteceu agora, que porra que eu fiz, pois é, o nível do King também não mostra, não sei se eu falei isso, mas enfim, não sei em que nível que ele é, ah, não chutei a bola, nossa, quase fiz gol ali, de kickoff, GG, o play de pro King, o SC valeu, mano, brigadão aí por ter participado, brigadão aí, então isso aí, essa foi a última de hoje, eu acho que essa vai ser a primeira do vídeo, né, porque tá dando certinho, então amanhã eu vou jogar outra, aí eu completo o vídeo de hoje, ah, vocês não importam, porque eu vou lançar o vídeo no dia só, então foda-se, quando eu carregar, eu volto, beleza galera, eu tô aqui já, contra o Urso Polar, o SC, o King também era o SC, né, acho que eles estão do mesmo clã, enfim, vamos lá, contra o Urso Polar, ele foi o cara que fez minha intro, vamos ver se ele quer mandar, um oi, vamos ver se ele responde, grande ursinho, grande polar, grande polar, oi, oi, beleza galera, eu vou procurar a partida aqui, quando ela carregar, eu volto, beleza, vamos lá, primeiro do dia só pra, olha, veterano, vamos lá, vou ali ficar mais tranquilo, a grisada fala que fica tenso, no X1, mas eu também fico, mano, a dele também é a primeira do dia, né, então, estamos kits, vamos lá na bola, ah, ele chegou antes, beleza, eu fui muito atrasadão, muito atrasadão, opa, ele errou ali, beleza, não dá aquele toquinho, pegar o boost, tentar dar, aquele chute, não deu muito certo, não deu muito certo, minha conduzida ali, vamos ver se ele fez, fez gol, beleza, ele já abriu o placar, nice shot pro ursinho aí, pro urso polar, veterano, veterano, mas pra mim não tem esse migué aí, de primeira do dia, pra mim, sei lá, sei lá, mas vamos lá, vamos ver, opa, ganhei o kickoff, beleza, essa bola vai dar aquela, picadinha, opa, ele errou ali, aí é só completar, meu amigo, aí ficou só na completion, ali na frente, 106 km por hora, é mano, foi ali no, sono, pois é mano, pois é, vamos lá, vamos lá, beleza, vamos pegar o boost aqui, vamos ver, se a gente consegue fazer, ah mano, como é que errei esse dunk, ah, esse dunk não tava, é tão difícil de fazer, eu errei, mano, eu errei, mano, vamos, opa, a bola picou, ele vai, não vai, vive de mal, vive de mal, ele me deu um totózinho, mas não tem problema, beleza, tirei dele aqui, aí é só deixar lá, onde a bola, tem que ficar, que é, no gol, beleza, 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 vamos lá, outro kickoff com a minha vortex, não importa que horário eu esteja gravando, sempre passa uma moto, opa, tirei dele, ah, beleza, ele tirou, não importa que horário eu esteja gravando, vai passar uma moto, não importa o dia, não importa o horário, vamos lá, ah, tentei dar um fake, mano, óbvio que não ia dar certo, beleza, deu um toque aqui, manos, e aqui eu só completo, no domínio, não precisa nem levantar meu carrinho, só no domínio ali, a bola já foi com força, vamos lá, 3x1 de viradinha aqui, vamos lá, kickoff de frente, ah, ele ganhou kickoff agora, lindamente, agora, ele pode, ah, a bola enganou demais ele ali, né, opa, tirei dele aqui, chutei e foi, né, 4x1, aquele kickoff dele ali foi bom, mas a bola enganou, joga demais, você também, mano, você também, cara, eu nem jogo tanto assim, mano, eu jogo bem mais ou menos, eu considero um cara bem mediano nesse jogo, mas beleza, vamos voltar a pegar o bucho, boost, vamos ver, beleza, opa, tirei, ah, bati nele ainda, beleza, foi gol, foi gol ainda, vai, bad, foi mal, foi mal, cara, olha, eu bati nele ainda, meu Deus, foi um, sei lá, mano, sei lá, sei lá, bola bateu ali, beleza, deu um toquezão, ele não veio, vou tentar dar o bicu, beleza, ele deixou o gol aberto ali, aí eu só empurrei com força, 7x1, é, famoso, famoso 7x1, pode ser que sim, pode ser que não, hein, tá 6x1, vou deixar não, então beleza, então beleza, vamos ver, se a gente consegue fazer o 7x1, ufa, bozo, opa, beleza, tirei aqui, voltar a pegar o boost, tacar sem boost não adianta, né, você vem pra cima e deu, nossa, achei que ele ia passar por mim, consegui tirar dele, a bola vai subir na parede, não dá só aquele toque, a bola vai bater ali, ele errou, beleza, aqui eu posso, nossa, que save, mano, pra save, foi bonito, hein, vamos girar o carro, nossa, ele errou ali, nossa, já fui errado, já fui errado, tentei fazer um dunk, mas saí tudo errado, beleza, ainda, nossa, me peixi com ele ali, pegar o boost, vamos dar aquele toquezinho maroto, e, ah, foi, beleza, 7x1, consegui fazer 7x1, o famoso 7x1, tomei a areia, mano, essa é nova, essa é nova, vamos lá, bateu lá na parede, ela foi pro meio, vamos na bola, já que ele foi voltar, pegar o boost, ver o que a gente consegue fazer aqui, um, um, dunk, não, não deu certo, não deu certo, pegar aquele dunk ali, é bem difícil, vamos voltar, ele vai vir pro ataque, agora, beleza, tirei dele, vou dar o toquezão, a bola passou e vai, segura, deixa eu ver se eu pego o turtle, ah, peguei, nossa, eu peguei, ainda peguei o turtle, mano, como assim, foi na linha, ah, não, não peguei não, porque, meu carro é feio, por isso, tô perdendo, eu não sei, porque contou como long shot, então, não pegou não, vamos lá, vamos tentar daquele, ah, ele tirou, ele tirou, mano, assim tu me deixa triste, vamos ver se ele vem pra cima, opa, ele errou ali, vamos tentar dar aquele toquezinho, todo mundo, ah, 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 não consegui, mano, eu não gosto quando acontece isso, quando eu toco na bola assim, eu tento completar e não consigo, a bola vai muito rápido, se eu tirar assim, é, mano, ia ser bonito, ia ser bonito, vamos lá, outro kickoff, beleza, eu ganhei, a bola vai picar ali, vou tentar já ir na bola, pegar de um jeito, é, não deu certo, vou ter pegado de um jeito meio diferentão, a bola subiu ali, não consigo dominar ela, tentar tirar, nossa, tirei, mas não tem como fazer aqui, vou pegar, ah, ele já pegou o boost, opa, o boost veio, vou pegar, ah, que trouxão que eu sou, né, é, agora o gol dele, e, é, gol dele, eu fui bem trouxão, nice shot pra ele, eu fui no boost, esqueci a bola, olha aí, que retardado, né, aí não deu tempo de mim voltar, ele conseguiu fazer o gol dele, segundo 9x2, vamos lá, vamos, beleza, dividi com ele aqui, nossa, quase deu no biquinho do meu carro, ele chutou aqui, a gente tira, vou esperar a bola, picar daquele chute, que bosta, mas beleza, foi gol, mano, não tô acertando nada, primeira do dia, mas não tem, não tem essa de primeira do dia, mano, pra mim, não posso pegar a turma que leva, mas é, mano, em x1 é um vacilo, já era, assim, dependendo do player que você joga, dependendo, x1 é foda, mano, x1 se você erra, vamos ver se consigo tocar a bola aqui, mano, foi gol, nossa, ele tirou, ia ser bonitinho até, ah, ia tentar dar o dunk, mas, a gente acabou se batendo, nossa, ele dominou a bola, ficou lisa, tenta dar o dunk, mano, não foi, velho, como não acertei esse dunk, até perdi todo o controle do meu carro, e ele chutou, agora o gol dele, não foi, né, 10 segundos, 9, vai vir fazer outro, vou chutar lá no cantinho, vou ver se consigo pegar, ah, mano, olha como ela subiu, queria fazer um gol diferente no final, mas foi tudo errado, um segundo, acabou, GG, well played aí, para o supolar, brigadão aí, por ter jogado, mano, bom galera, eu estou aqui no final do vídeo, para mandar aquele salve, para a galera que pediu no último vídeo, e na Steam também, então vamos lá, salve para o Zebac, para o Dati David, para o Ronald Ibre, hashtag LMA, para o Igor Games, para o GamerBR, para o Jean Castex Ferreira, para o David Jones, para o João Evolution Games, e para o Gabriel Martins, e um salve especial aí, para o Fabio, beleza? Então, esses são os salvos, que eu tinha que dar, que dar, e galera, é o seguinte, minha Steam já lotou, o espaço dos inscritos, muita gente quer, quer que eu adicione, mas cara, porra, não tem o que eu fazer, tipo, eu ainda assim, tenho slots vazios na Steam, só que esses espaços vazios, eu vou deixar para casa, eu precisar adicionar alguém, sabe? Por exemplo, um grinho para troca, um cara que eu, preciso gravar, entende? Tipo, eu tenho que deixar um espaço, sem ser para inscrito, senão, eu vou ter que acabar excluindo alguém, não quero fazer isso, beleza? Então, isso aí, esse foi o recadinho, valeu. Valeu, esse polar por ter jogado, então isso aí galera, essa foi a parte, essas né, acho que eu vou, acho que a de ontem foi a primeira, essas foram as partidas de hoje, se gostou, espero, nossa, mano, buguei demais, se gostou, dá like, se inscreve, se você não é inscrito, é isso aí, se vemos no próximo vídeo, valeu, e eu fui. E aí E aí